A gente fala agora de transporte coletivo porque os rodoviários ameaçam uma nova greve para segunda-feira. Quem tem os detalhes é Bruno Fonseca. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus anunciou para a próxima segunda-feira a primeira greve da categoria de 2018. 70% da frota do transporte coletivo pode paralisar. A informação é do presidente do sindicato. O motivo é o não cumprimento de um acordo para reajuste salarial feito com a Prefeitura de Manaus e as empresas e o não pagamento do FGTS e INSS, apesar de serem recolhidos. Segundo o presidente do sindicato, o prefeito Arthur Neto fez um acordo verbal com a categoria e com as empresas, prometendo reajuste nos salários a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Ainda segundo o presidente, as empresas estão fazendo descontos indevidos aos trabalhadores. As demissões começaram a ser por justa causa e nem feriados estão pagando. Eles querem um posicionamento do prefeito porque é ele quem administra a concessão. E olha, sobre essa paralisação anunciada pelos rodoviários, a justiça determinou que eles mantenham 70% da frota nas ruas na segunda-feira, de acordo com decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Se o sindicato dos rodoviários descumprir a ordem, poderá ser multado em até 100 mil reais por hora, além de configurar crime de desobediência. O mercado de serviços para cães e gatos tem crescido. Agora tem até cemitério exclusivo para animais. E olha só, a novidade já foi opção para muitas famílias que perderam algum bichinho de estimação. Eles são dóceis e trazem alegria para qualquer família. Que maravilha! Vivi era assim, o xodó da casa. A cadela de raça misturada tinha três anos. Ela morreu na semana passada. O cortejo com o corpo dela e de outros sete cachorros saiu deste pet shop na Adjama Batista, até a vivenda do Pontal Tarumã. Neste ramal, são 300 metros até o cemitério Última Morada. Um por um, os bichinhos são separados e identificados pelas plaquinhas. As covas são rasas e variam de acordo com o tamanho de cada animal. Este cemitério existe há pelo menos 10 anos. Aqui já foram enterrados mais de 5 mil animais. Em média, são oito sepultamentos por semana. É um momento bem difícil para as famílias. A Vivi foi acompanhada até o último momento pela família. Ela tinha câncer e teve que ser sacrificada. Trazê-la para um lugar de paz, de amor. Nós estamos retribuindo para a Vivi o que ela nos deu em três anos. Além dos cachorros, aqui já foram enterrados gatos e até passarinhos e iguanas. O serviço de sepultamento de animais tem crescido nos últimos anos. O valor do serviço varia de 200 a 500 reais. A procura é muito grande, até por conta das pessoas não terem mais quintal, aquele tradicional quintal. As pessoas moram muitas vezes em apartamento e não tem espaço. E também querem realmente um lugar decente, tranquilo, para realmente sepultar o seu pet. O enterro pode ficar mais caro caso o dono prefira comprar um caixão. Os sepultamentos são feitos todas as terças-feiras. Se o animal morrer antes disso, fica acondicionado nesses freezers. A clínica é acionada, então o nosso motorista vai até o local, seja em outra clínica ou na casa do cliente, do proprietário do animal. Então é recolhido o corpo. Esse corpo vem aqui para a clínica, é embalado em um saco de estopa, que é biodegradável, justamente para não agredir o ambiente. E então ele fica na câmara frigorífica aqui na clínica até a terça-feira. Segundo o IBGE, aumentou o número de cães e gatos aqui no Brasil, em mais de 17%. E mais da metade das famílias brasileiras tem um animal de estimação em casa. É, é fácil se apegar aos bichinhos. Difícil mesmo é a despedida. A Vivi vai ficar para sempre, porque nós tivemos três, quatro cachorros. Mas igual a Vivi, a gente não vai ter. É triste, né? No próximo bloco, o Polo Industrial de Manaus deve gerar mais de mil empregos temporários este ano. E ainda, o primeiro contato de crianças ribeirinhas com o mundo da robótica. Nós voltamos em instantes. E ainda, o primeiro contato de crianças ribeirinhas com o mundo da robótica.